Música Quem sou eu? RSP22 é o meu nick aí nas internets da vida apesar que não tem no Facebook, não tem etc mas no Twitter vocês me acham eu sou técnica informática pra internet não é um título assim de graduação mas eu tenho muito orgulho que foi bastante difícil de eu chegar eu fui a única, não só a única menina como eu fui a única pessoa da minha turma a terminar o curso de quase 30 alunos então eu sou muito orgulhosa desse título parabéns valeu eu fui estagiária Outreach com o projeto Debian nesse verão passei 3 meses trabalhando numa wiki em Python, que é a Amoim Wiki eu sou do Pailetes Porto Alegre ajudo lá a organizar, uma das fundadoras tem Pailetes Porto Alegre aqui organizadora e treinadora de Jump Girls e eu gosto de resolver problemas usando Python como eu acho que muita gente aqui qual as motivações dessa palestra? eu vou sair um pouquinho da apresentação pra mostrar algo aqui pra vocês isso aqui é uma aplicaçãozinha que está exibindo um relatório de vendas mensais tinha um cliente ele conseguia logar no sistema e ver um relatório desses mas a gente não tinha nem acesso ao código que gerava esse relatório nem ao servidor, nem nada e ele me veio com a pergunta de olha, eu consigo ver isso aqui no navegador mas 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 dá pra abrir no Excel? pra quem não sabe eu sou militante de software livre sabe, eu fiquei assim, me deu uma coisa por dentro quando a pessoa me pergunta abrindo Excel software proprietária mas vamos lá, vou ver o que eu posso fazer por ti então eu desenvolvi o código e surgiu essa palestra e a ideia da palestra também é mostrar como exportar dados para diversos formatos de arquivos formatos que podem ser abertos não só pela Excel formatos como TXT, como CSV e como JSON que é um formato bastante popular em serviços web usando o que? módulos que são próprios do Python que já vem na biblioteca padrão do Python sem precisar necessariamente de ferramentas externas um aviso, tá? básicozinho só pra quem vai ver meus códigos por gentileza, eu tô me expondo aqui os códigos que estão nos slides eles foram simplificados pra quê? pra um entendimento mais fácil e pra caber nos slides eu não fiz toda uma padronização de função doc strings e boas práticas que a gente vai fazer numa programação porque é só uma demonstração, certo pessoal? um computador isso aqui, quem estuda na área sabe computador, ele recebe o input, a entrada ele faz o processamento e ele te devolve o output, a saída ok? basicamente é isso e aí, com esse script nós vamos fazer o quê? redirecionar toda a saída pro armazenamento o armazenamento o formato de arquivo escolhido exportando para arquivo, formato e texto nós temos uma lista ali PyBR Natal 2018 palestras vamos abrir um arquivo e escrever nele cada um destes itens como eu fiz em Python 3 eu já consigo colocar lá o parâmetro de abrir um arquivo eu vou com o mouse porque não tem trocinha só write o w é de write isso daqui é biblioteca padrão para lidar com arquivos do Python certo? e a outra opção enviar parte da saída para o armazenamento não todo o output por quê? por que alguém ia querer fazer isso? para por exemplo se eu estou fazendo um processamento que é muito longo se eu estou gerando uma lista com muitos itens que vai demorar horas para gerar eu quero saber se o computador travou se ele realmente está percorrendo fazendo o algoritmo e gerando todos aqueles itens a cada a cada a cada marco eu quero que ele me avise que chegou no marco tal e que continua processando para isso a gente tem vai lá fora context lib redirect standout um gerenciador de contexto do Python para temporariamente redirecionar a saída do sistema para outro arquivo ou ao que a gente chama objeto como arquivo file light object que é próprio do Python que vai se comportar como arquivo embora possa não ser um aqui nós temos um exemplo de código também com standout eu vou só passar para o próximo slide para mostrar parte fica na saída e parte vai para armazenamento então isso aqui vai para a saída vai me exibir no terminal aqui no caso vai aparecer cada linha porque eu tenho quatro itens só mas se eu tivesse dois bilhões de itens eu podia pedir para ele a cada milhão você me avisa que chegou neste ponto do programa e esta parte de baixo é o que vai jogar para o arquivo certo? e exportando para CSV o que é um arquivo CSV para começo de conversa? eu posso aqui estar falando é normal eu assumo que todo mundo é iniciante porque a gente em algum ponto sempre é iniciante nessa nossa área tem muitas e muitas coisas que se a gente não lida no dia a dia a gente pode desconhecer então o que é um arquivo CSV? é um arquivo que contém conjuntos de dados e textos que são separados por vírgula e daí veio o nome dele comma separated values arquivos CSV muitas vezes são abertos por planilhas mas também são utilizados para transferir dados entre banco de dados certo? e aqui nós temos dois exemplos de arquivos CSV o primeiro peguei aleatoriamente que é itens vendidos e qual o lucro que fez e o segundo ali que eu peguei de uma raspagem que eu fiz lá no site do John Gross e aqui esse aqui é interessante por quê? isso aqui é um arquivo com valores separados por vírgula válido porque aquilo ali eu estou vendo tem uma outra coisa que não é vírgula ali separando as coisas eu vou entrar nesse assunto ferramenta a biblioteca padrão do Python tem um módulo CSV que implementa as classes para ler e escrever dados tabulares neste formato inclusive tem alguns argumentos que tu pode passar para formar o dado como você quer que seja escrito escrever listas em arquivo CSV peguei ali uma lista de localizações que são os próximos John Gross e aí eu usei o quê? um delimitador diferente que não é a vírgula porque um dos itens lá tem uma vírgula que vai quebrar o meu código se eu usar como delimitador a vírgula e além do CSV writer eu tenho o dict writer que o quê? ele mapeia listas de dicionários para serem escritas nas linhas de saída do arquivo neste caso eu tenho o quê? não é uma lista de dicionário lá em cima é simplesmente um dicionário mas aqui embaixo eu fiz o mapeamento para colocar a cidade tal é aquela e a data do John Gross é aquele e isso daí vai ser escrito com o dict writer usando esses nomes na coluna de cima lá o header certo? e exportando para JSON novamente não adianta eu vir aqui dizer vamos exportar para CSV vamos exportar para JSON se nem sabe o que é ou não sabe as diferenças o que é um arquivo JSON então ele vai armazenar estrutura de dados no formato notação de objeto JavaScript e ele é usado primariamente para transmitir dados entre uma aplicação web e servidor o pessoal do desenvolvimento web faz muito usa muito para API comunicações certo? e esses arquivos eles são leves baseados em textos legíveis para humanos e podem ser editados no editor de texto o JSON ele é construído com duas estruturas uma lista ordenada de valores e uma coleção de pares aqui nós temos dois exemplos os exemplos dessas estruturas que para quem conhece Python sabe muito bem que isso aqui é um objeto nativo do Python certo? é uma lista e o objeto do JSON é o nosso dicionário ou seja isso torna muito fácil a gente traduzir os objetos Python de e para JSON é como se fosse um casamento perfeito entre Python e JSON é muito fácil comunicar e utilizar Python já possui a biblioteca JSON que vai parciar esses dados ler os dados e eu coloquei aqui três funções principais que vão ser as que vocês vão usar primeiro mais utilizadas mais frequentemente que é JSON load JSON loads e JSON dumps o que que faz? descerializa transforma aquele JSON para um objeto de texto ou transforma uma string para um objeto Python ou então serializa para um objeto Python parecido com um arquivo ou seja tu tem lá um objeto e quer jogar para um arquivo e aqui também nós temos um exemplo de como eu criei um arquivo JSON com as informações dos John Gross e aí a gente tem que vamos validar a gente escreveu o código a gente pode escrever testes para antes escrever o código mas mesmo assim vamos ver só por segurança vamos ver se realmente a estrutura criada é a realmente esperada vai conseguir ser lida esse daqui é o JSON que foi gerado por aquele script e se a internet funcionar? o JSON é uma string válida e está ali cada um dos meus itens do JSON alguns problemas que você pode encontrar e aqui eu vou dizer da minha própria experiência porque cada tanto quando eu estava fazendo esse trabalho de exportar aquele relatório quanto eu estava preparando essa palestra eu encontrei muitos obstáculos no meu caminho um desses obstáculos eram uns caracteres assim meio estranhos que apareceram no meio da minha saída uma dessas coisas ali naquele código não parece muito com as outras tem um barra u00 e aí como é que eu resolvi isso além do stack overflow é claro eu descobri que aquilo dali eu precisava garantir que era que o ASCII era falso o parâmetro porque aí ele conseguia ler que ali o S era São Leopoldo no UTF-8 tinha com os devidos acentos não era só no português que tinha que tinha esse problema não adiantava sei lá botar descobrir uma forma de olha entenda que isso aqui é PT-BR tá porque isso acontecia com várias cidades do mundo cujos nomes tem caracteres que não tem nem no inglês nem no alfabeto latino outro problema que você pode encontrar se você tem uma cela com o mesmo conteúdo do delimitador aquilo que eu falei da vírgula eu utilizei outro delimitador com o ponto e vírgula que resolveu o meu problema ele continuou mantendo as colunas sabendo que aquilo lá vai em que lugar e que o que está está naquela célula com vírgula é para ter a vírgula dentro daquela célula erros na quantidade de nome dos campos field names ao utilizar o csv decryter isso também estava quebrando o meu código quando eu fiz a raspagem para jogar nessa estrutura tinha um dos itens que tinha o crédito da imagem junto com as informações do nome da cidade e da data não sei porque alguém fez uma coisa daquelas naquele código mas está lá e eu tive que lidar com isso fazendo o que? utilizando esse argumento extra extra action que faz o que? ignora se não está se tem um item que não está na minha coluna não está especificado nas minhas colunas lá isso daí não é relevante para mim então deixa para lá e aí será que todas as coisas com os códigos que eu fiz eu consegui que o relatório ou os documentos ou o json o json não mas o csv fosse aberto no excel será? yeah finalmente e está ali o meu csv aberto nas coluninhas maravilhosas do excel sim meu cliente conseguiu abrir no excel dele abrir nos outros programas de planilhas que eles usam e aí eu botei um bônus graças a Python Brasil mais um motivo porque eu fiquei codando essas coisinhas extras porque eu fiz o tutorial do Fernando Massanori aqui na Python Brasil eu aprendi a mexer com Pandas e aí eu descobri que o Pandas é extremamente útil para lidar com o csv tanto para ler quanto para escrever eu coloquei uns links ali de algumas coisas que você pode fazer e inclusive o Pandas permite que você já exporte para um arquivo do formato excel aí eu posso fazer um xls x se quiser e ali o meu padigozinho também que eu fiz com Pandas eu tive que fazer uma lista de dicionários também porque para fazer o data frame e exportar para csv precisava de uma lista de dicionários o que mais? eu vou ter links ali sobre como redirecionar as saídas em Python e sobre o redirect standout e é isso me achem no linkedin no github e por favor mandem jobs está